O seu carro fica legal, Atração, o seu carro fica legal, Atração, tudo em acessórios para seu veículo. Rua Marechal Floriano 96, fone 3025-1177. Uma rádio diferente, programação 24 horas e músicas exclusivas. Exclusivas. Jovem Máxima.net O resto, é só o resto. Jovem Máxima.net Você nunca me amou, só me quer pra aquela hora. Pega Bucu Bucu Bucu. Sucesso do Os Medonhos. E como já tá acabando, faltam 10 minutos, vamos soltar uma sequência de vídeos aí. Então, roda vídeo pra galera, roda vídeo. Deixa eu dar licença aí. Calango, roda vídeo aí que tu tá dormindo, vagabundo. Roda vídeo. Senão não vai ganhar a boia, hein. Se liga aí. Cadê o vídeo, Calango? Tu tá dormindo? Mas tu tá aqui, tá aqui tá, né, cara? Vai com calma aí, meu. Olha esse aí, ó. Esse aí, ó. Esse aí é um ladrão. Olha só que desastrado. Lá vai. Primeira tentativa. Primeira tentativa, ele foi subir, foi, 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 foi. Ele se machucou, ó. E foi. E foi. Tum. Primeiro. Ah, mas aí não foi nada. Isso aí não foi nada. Ele é persistente. Vai de novo. Ele já tava meio anestesiado mesmo. Ele tá doidão, tá doidão. Olha só. Olha, não, e também, olha quantas câmeras tem. E começou, começou a... Destruiu tudo, olha. Caiu esses teto aí de isopor. Isopor é pra segurar o calor, ó. Essa é a regulação térmica. Lá vai, tumo. Segundo tombo. Olha aí o tombo do ladrão, rapaz. Mas que ladrão desastrado. Ele mereceu. Como diz o delegado... Ladrão tem que pegar e... Ser enterrado de pé pra... De pé. Pra não ocupar muito espaço. É, esse aí ganha insalubridade. Tanto que se machucou, ó. Dois tombo. Tá meio tonto já, ó. Não, o pior não foi isso, né? O pior é que ele se quebrou todo. Ainda pegou o carrinho de compras e foi às compras, né? Foi às compras de madrugada. Como se nada tivesse acontecido. Só ele, olha. Pegou, foi lá, tal, na boa. Foi lá, pegou uns pitos, uns cigarrinhos. Catou uns cartons, uns derbão vermelho pra dar mais paulada. Pegou uns derb mesmo, rapaz. Derm vermelho pra dar paulada. Tá louco. Lá vai. Olhou lá fora, viu a vista. Não veio ninguém. Foi embora. Vou catar uma escada. Vamos ali. Pegou. Ó, tentou quebrar. Tentou sair ali. Não, não dá, meu amigo. Vai por cima, vai por cima. Tenta outro jeito que por aí, porque tu não vai sair, não. Olha ali. Ó, ficou sentindo. O que ele tá fazendo ali, ó? Yoga? Não é yoga, é pilates. Agora sim. Agora vai dar certo. Ele fez um pilates ali pra subir. Agora pegou a escadinha, vai subir. Agora ele vai fugir com tudo que ele roubou, ó. Olha a escada. Esse é o verdadeiro espertinho, ó. Fugiu. Será que fugiu mesmo? Lá, ó. Olha ali, será que fugiu? É bem burro, olha. Aí, errou, hein. Olha só, onde é que o rapaz caiu, hein? Essa aí doeu em mim, em cima das garrafas de sidra. O que que é isso, rapaz? Ainda o esforço de uma... Não, aquela ali tá louca. Caiu em cima daquelas garrafas de barecola, rapaz. É sidra? Aquelas de maçã? Aquelas ali, a barecola. Tá doidão. Vou tomar uma. Voltou e vai quebrar a câmera. Quebrou, quebrou. Não, errou. Errou. Tá doidão. Errou até na câmera. Sentou pra descansar. E vai estar pensando, mas o que será que eu vou fazer? Bom, cigarrinho e a polícia lá fora, ó. Esperando. O que que ele vai fazer ali? Mais pilates. Deitou. Olha a cara de esse aí, ó. Não, é o primo do Chica, rapaz. É humilhante. Que que é isso? Solta o próximo aí, solta o próximo aí. Solta o próximo pra galera. O próximo. Oh, você não tem que limpar o negócio. Esse é antigo, esse é antigo, rapaz. Esse é do corneta número 3. Esse é do corneta número 2, quando prendia, era prendedor, ou quando lê. É louco de uma cerveja. É um brilho, hein? Acabou. Vamos ver, hein? Olha esse aí, ó. Que que é esse aí? Esse aí eu não vi. Terceiro gai. Que não me afrou nada. É, que é a langarta do mundo. Campeonato de abril. Perdeu. Nossa. Nossa. Até mais. Ai, que malandra. Qual é o meu? Olha só, pegadinha da freira. Freira safadinha, hein? Vai lá, irmã. Irmã, deixou cair suas orações. Olha, uma G Magazine. A freira deixou cair um G Magazine na rua. Devolve, devolve pra ela. Não, devolve, não, devolve. O que agora? O que fazer? Espeta, ó. Vai levar pra casa, ó. Claro, vai levar pra casa. Pra depois fazer uma... Que atesão, rapaz, uma freira no meio da rua Derrubando o registro de homem pelado. Deixar cair a G do alemão do Big Brother. Vamos pro próximo aí. Olha ali. Essa é a história de um galo que se levantava ali, meia, às 11 da manhã. Essa é a história de um galo que levantava em média às 11 da manhã. Você parece um galo que se levantava ali, meia, às 11 da manhã. Você parece um galo que se levantava ali. Mas eu tenho que ser o galo que se levantava ali. Você é o galo que se levantava ali. Você é o galo que se levantava ali. Você é o galo que se levantava ali, meia, às 11 da manhã. Muito bem bolada, hein? Ah, esses caras, esses são os caras. E tem bom. Presta atenção esses caras aí. Dominó que se nunca, sabe? Combina? Olha aí. Nossa! Tem 4 billardos, em fato. Vamos passar a velocidade normal. E, por aí, para que você saísse bem todas as nuances, vamos passará-los no ralentir. Oh, fabulho! Oh! Fantástico! Olha, 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 olha. Não, não, é para esse, eu tiro o meu chapéu. Esse eu também, tiro o chapéu, então, para esse. Então, estamos exatamente em ponto, 23 horas e 30 minutos. Vamos para o nosso último vídeo. Um dos mais assistidos no YouTube, no tudo que rolou na internet. E ninguém é uma bola murcha ainda, rapaz. Ninguém, para tu ver. Todo mundo está no 8, 9, 8, 9. Aqui, ganhou, 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 ganhou. Não, esse é da moto ainda. Não, esse aqui é novo. É uma guria, não é? Aqui, ó. Aqui. Quer se meter aí no meio da jogada? Acumulou, cara. Vai para o próximo. Acumulou? Acumulou. Semana que vem, leva a bola. Cadê a bola? Está ali, ó. A bola está ali. Então, tá. Até semana que vem. Vamos aí com o vídeo mais assistido da internet. Qual que é o vídeo mais assistido da internet? É o Peladão Doidão. O Peladão Doidão. Esse vai em especial ao meu amigo Zaza, Rodrigo Restelato. Aquele abraço é parecido com ele, viu? Vai lá. Então, a todos vocês, uma boa noite e até a semana que vem. E até os outros reprises. E se tem menos de 14 anos, sai da frente da televisão. Vai dormir. Roda aí o Peladão Doidão. Até semana que vem. O Peladão Doidão E se tem menos de 14 anos, sai da frente da televisão. Hoje o Peladão Doidão. E se tem menos de 14 anos, sai da frente da televisão. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto